Não é novidade, é realidade. O preço da gasolina aumentou de novo. Desta vez o reajuste foi de 1,02% no preço médio do litro da gasolina nas refinarias. E para aqueles que se perguntam o porquê de tantos aumentos, o economista Moisés Brasil traz a resposta. As refinarias, elas compram o petróleo cru em dólar. Então se você tem uma oscilação muito grande da variação cambial, ele tem que mexer no custo do seu produto final. Então por isso que há essa variação constante desse preço da gasolina. E outro detalhe para o Petrobras, criou um mecanismo de proteção no preço, chamado RED, que ela vai seguir essa oscilação do câmbio. Em Vitória, na capital, nós encontramos o preço da gasolina partindo de R$ 4,50. Neste posto em que nós estamos, na Avenida Beira Mar, o litro custa R$ 4,62. Uma solução que muitos já adotam é o GNV. Um kit gás regularizado está na faixa dos R$ 5 mil. É um investimento único, como explica o economista, para se ter um retorno lá na frente. Você tem uma economia muito grande, estamos falando aí quase 60% de economia. O kit gás é caro, mas em um ano, em seis meses, você recupera seu dinheiro com a economia que você teve com combustível. Ou também você deixa o carro em casa, duas, três vezes na semana, vai de ônibus. Ou vai de bicicleta, ou junta amigos, três, quatro, revés aí, para poder economizar aí nesse momento. E quem não abre mão de estar motorizado, tem que encontrar uma forma de economizar. Este pedreiro trocou o carro pela moto. E talvez faça outra troca se continuar desse jeito. Daqui a pouco, do jeito que está aumentando aí, você vai ter que trocar a moto pela bicicleta mesmo, né? Ou andar a pé, porque a situação fica difícil, né? Todo dia só, você não tem noção, amanhã é outro preço, entendeu? É complicado a situação. É complicado a situação.